O leopardo avista um animal no alto de uma árvore sem muitas chances de fugir, então rapidamente resolveu escalar em busca de sua presa com muita facilidade. Mas, o leopardo não esperava que algo aconteceria e mudaria totalmente o rumo dessa história. Esse pequeno animal que tem entre 40 a 60 centímetros, aparentemente inofensivo, na verdade é um animal carnívoro, extremamente ágil dotado de ótimos reflexos e habilidades de escalada excepcionais. Porém o leopardo não sabia de nada disso. E continua na sua empreitada, mal sabendo o que estava prestes a acontecer. Costuma-se encontrar o geneta, na África e no sul da Europa, onde foi levado sendo um animal semidoméstico. Com uma família de incríveis 16 espécies diferentes, sendo todas nativas da África. Esse animal, apesar de ser carnívoro, também se alimenta de plantas e frutas. Vivem no chão, mas costumam passar uma boa parte do tempo em árvores. O leopardo está chegando perto, mas então o genete, incrivelmente salta da árvore. Em questão de segundos, corre para longe deixando o leopardo com cara de peixe.